Nós temos, nós necessitamos de maiores informações para estar realizando essa busca, não apenas essa, como qualquer outra busca. Quando chegou essa informação para nós no sábado, nós encaminhamos uma guarnição a partir do momento que houve a notícia de que se encontrou a moto do Sr. Jucão e aí a partir dali nós encaminhamos uma guarnição até o local. Entretanto, houve várias situações, informações que não se cruzavam mediante a nossa guarnição e a gente retornou para a nossa base. Foi repassada essas informações para a Polícia Civil, elas foram acionadas, porque aí é algo que deve ser feito uma diligência, levantado informações de câmeras, dentre outras situações, e aí a partir dali, cruzando essas informações e reduzindo uma área de busca, determinando que aquela vítima está em uma determinada área, a partir daquele momento nós encaminhamos a nossa guarnição para fazer a busca naquela área já pré-definida, já pelas autoridades competentes. Então nesse momento nós não temos ainda essas informações, caso a família, caso a Polícia Civil tenha, no caso a Polícia Civil já foi, até a gente tem esse contato diretamente com eles, que a partir do momento que tem essa informação, eles repassarão diretamente, o contato já foi realizado, o meu contato ali da nossa guarnição já foi disponibilizado. Tendo essa informação, independente do horário, independente do dia, nós já estaremos empenhando a guarnição, a guarnição já está em condições de ser empregada. Mas nós precisamos dessa área, desse ponto, para nós iniciarmos ali a busca. Então esse é um procedimento, visto que no momento que a gente demanda a nossa guarnição, precisamos ter algum norte ali. Então esse é um procedimento que a gente adota, justamente para a gente ter resultados com relação à busca.